Bingo futebol do Brasileirão, começou com Felipe Viseu, é do Flamengo Tite, técnico do índice, mentira É Fortaleza só, né Koehler, ele é o goleiro do Inter Eu tô vendo pela fotinha, né, ele é o goleiro da reserva do Inter lá Rogério Senne, não ganhou a Copa do Brasil Ganhou a Copa América, será o Rogério Senne? Vou colocar Libertadores Maurício, eu não consigo me remexer mais Cruzeiro, Jader Ai, Jader, tem uma cara que jogou Atleta Paranaense Dario Conca, Flu Nicolás Acevedo, é o do Bahia? Não sei, deve ser argentino Diego, Diego Ribas, Santos Campeão da Copa do Brasil? Acho que não tava, Santos Pedrinho do Coringão, do Galo Campeão da Copa do Brasil? Não foi, né Não foi, né, Dedé desgracento Lucas Sacha, filho da Xuxa Nenhum desses, Renata Abreu Coringaço, Rodrigo Nestor, São Paulaço Patrick, campeão da Copa do Brasil Com o Galo? Acho que não Acho que não, acho que não, nem com o São Paulo Wallace, Wallace, deve ter jogado Um Cuiabá, um Goiás Campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo lá em 2013 Eu tava no Corinthians ainda, não sei Antônio Carlos, Palmeiras Realpe, Bragantino só, né Júnior Santos, não sei onde ele jogava antes do Botafogo Roche, nenhum desses Campeão da Copa América? Não, era uruguaio, né Alan Ruschel Goiás, Cuiabá, nada a ver, né Rafael Elias, papagaio do Cuiabá Camacho Jogou no Cap, verdade Germancano, campeão da Copa do Brasil? Não Campeão da Copa América? Não Jefferson, campeão da Copa América? 2019? Não, né? O Jefferson já tinha parado e antes o Brasil foi campeão em 2007 Não tinha o Jefferson Rossi, poderosíssimo Rossi Tá no Goiás agora, né Acabou de ser anunciado, não sei Mas acho que não tá atualizado isso aqui ainda Werling Putz, Coritiba Palmeiras Grêmio Será que foi campeão da Copa do Brasil? Não sei Rodrigo Lindoso Que cara lindo, mano Everton Campeão da Copa do Brasil Campeão da Copa América? Não Era Cássio na reserva Então campeão da Copa do Brasil Arthur Melo Putz, esse foi campeão da Copa América, mano Esse foi campeão da Copa América Agora só falta o Goiás Nathan, no Goiás? Não sei O Thiago Volpo jogou no Goiás? Não sei O Kaique Rocha jogou no Goiás? Tem uma cara de jogar no Goiás, mano Não, ele é do Inter, né? Wendel jogou no Goiás? Não lembro Marlon, não sei Luciano Juba, não Cicinho, não sei Leandro, não sei Pierre, não sei Alan Franco, não Michel Araújo, não Juan Lara, não Guga, não Dudu, não Bruno Pacheco, não Deve ter passado por um Edra Militão, não Iroberto, não Muriel, não Zé Hugo Cara de Curitiba, não de Goiás Fausto Vera, não Maguinho, não sei Medel, não sei E sobrou o Maicon God of Zaga jogou no Goiás, né? Certeza, certeza Faltou ele, mano Errei o Maicon E Acevedo Não é o argentino, velho Que tristeza Cara, dos que não bingaram Foi o melhor, mano Bora pra próxima Bora pra segunda rodada Gabriel Verón Palmeiras e Cruzdeiro Foi campeão brasileiro com Palmeiras? Não sei Colocar Palmeiras Kaique Não sei de onde é Não sei onde jogou Renan Teixeira Ai, meu Deus Ele é São Paulo Curitiba? Não lembro Henrique Zagueirão Campeão de Libertadores? Não Campeão da Copa do Brasil Pelo Palmeiras e Curitiba Colocar Curitiba que eu acho mais difícil Machuca Esse machuca a bola? Será, mano? Não sei de onde é Cleiton Xavier Caraca, é Cleiton Xavier Será que ele foi campeão Da Copa do Brasil Pelo Palmeiras Lá em 2012, mano? Não lembro Rafael Carioca Jogou no Grêmio Bruno Vini Também jogou no Grêmio Jogou no Santos No São Paulo Não lembro Sávio Aquele Sávio? Putz, você não jogou o Sávio, velho Flamengo, né? Não sei Alexandro Uh, não é o Alexandro É o Alessandro Campeão da Libertadores William Arão Campeão da Copa do Brasil Campeão do Brasileirão E jogou pelo Flamengo Colocar campeão brasileiro Eduardo É o Eduardo do Botafogo, mano? Pela fotinha eu não vou saber, cara Bruno Tubarão Jogou no Bragantino Davidson Campeão da Copa do Brasil Pelo Palmeiras Jogou no Cuiabá Ok Michel Araújo Campeão da Copa do Brasil Pelo São Paulo Alisson dos Santos Jogou onde antes ou depois? Não sei Bahia, né? Não, é a Gregory Nada a ver Hernanes Jogou só no São Paulo No Brasil? Não sei Jogou no Sport também, né? Fernando Miguel Jogou no Vasco Jefferson Botafogo Apodi Jogou numa galera, mano Mas algum desses aqui? Não faço ideia, cara Luca Não é aquele Luca lá do Coringão? Maurício Konzinski Quem que é esse doido? Lucas Aquele do Fluminense Verdade Jogou no Fluminense, velho Bruno Guimarães Atlético Paranaense Bruninho do Bragantino Nenhum desses Júlio Batista Ai, um jogou cruzeiro Não vou lembrar Alejandro Jogou no América? Jogou no América? Era Galo, Bragantino Agora vitória, né? Kaique Goleiro do Grêmio, certo? Brites Tem a cara de argentino Mas não tenho certeza Leiton Era Galo e Bragantino Lucas Perri É Botafogo São Paulo e Náutico Nada a ver Paulão Paulão jogou no Inter Jogou no Inter Matias Vinha jogou no Flamengo Leandro Guerreiro Ah, Leandro Guerreiro Jogou no América? Não sei, mano Não posso chutar John Victor, não Prachedes, não Thiago Galhardo Jogou no América? Não Marlon Jogou no América? Acho que é Cuiabá Acho que é Cuiabá Vinicius Paiva no Argentino Guinha Azul, Argentino Acho que errei só o Marlon E errei só o Marlon mesmo, cara Que desgraça, velho Que desgraça, mano Tinha alguém aí no final Que jogou no América Ou eu esqueci alguém, velho E terminou assim, mano Fiquei em segundo Vice pro Exex Quase que binguei, mano Apenas um bingou, né Então essa rodada Foi realmente difícil Bora pra próxima Cara, enquanto a rapaziada Daqui tá entrando, mano Pra próxima rodada Deixa seu like, mano Se inscreve no canal aí, mano A gente tá fazendo Essas brincadeiras aqui Toda semana Numa próxima semana Vai ser Gart Que numa próxima semana Vai ser Stop Deixa seu like Se inscreve aí, pô Vem pra nossa live Vem pra nossa live Link na descrição Se embora Se embora Terceira rodada Iago Pikachu Jogou no Vasco Trauco Jogou no Criciúma Jogou no Flamengo E ele é peruano Nenhum desses Diego Loureiro Não sei de onde é Marlon Do Cruzeiro Emerson Royal Jogou a onde o Emerson Royal, cara? Cap não Emerson Royal Jogou na América, não foi? Não lembro Paulo Vitor Goleiraço do Grêmio E mais algum desses? Nenhum desses Rafael Marques Não sei de onde é Danilo Não sei Biro Coringaço Apenas Nada Gabriel Do Flamengo Depois foi pro Bahia Júlio César Ai meu Deus Era o lateral do Galo? Não, era Júnior César, né? Éder Luiz Não sei Michel Araújo Uruguaio Otávio Esse é do Galo? É, né? Thiago Silva Campeão da Copa América Matheus Dias Internacional Vilhaçante Nenhum desses Yarlay Yarlay foi campeão Libertadores pelo Inter, não foi? André Felipe André Balada Jogou Flu Palmeiras Brasileiro Goiás Nenhum desses André Balada Meu Deus Não foi campeão brasileirão, não, né? Thiago Maia Esse foi campeão brasileirão Walter Cuiabá Luan Do Grêmio Nenhum desses Clayson Nenhum desses John Arias Fluminense Anjo Romero Nenhum Apenas Coringaço Juninho Capixaba Bragantino Teranz No Cap Juninho Pernambucano Apenas Vasco Dagoberto São Paulo Falta apenas dois Dudu Do Palmeiras Agora só falta o Goiás De novo, mano Alisson Era do Grêmio Caio Vinicius Não sei Campanharo Não sei Igor Não sei Danilo Bogosa Não sei David Duarte É Goiás Binguei? Não, ei Ai, verdade 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 Gente, esqueci de avisar, mano O Dudu tá bugado, cara O Dudu tá bugado, mano Sempre que aparecer o Dudu, você pula, mano Não, eu ia bingar O jogo me roubou O jogo está me roubando, cara O jogo tá me roubando É, eu não binguei, mas fiquei em primeiro Isso que é bom Primeira vitória do Marquandão aí agora, hein Toma Bora então pra quarta rodada Keno, do Galo Igor Gomes Esse é o zagueiro do Inter, né Rodinei Flamengão Campeão da Copa América Campeão Brasileiro Vou colocar Campeão Brasileiro Não, ele tava no Inter Na era que o Flamengo foi campeão Então o Flamengo Dudu Tá bugado, nenhum desses Neymar Júnior Campeão da Copa do Mundo Não Campeão da Copa América Não Campeão Brasileiro Não Santos Eric Do São Paulo Do Ceará Nenhum desses Matheus Babi Goiás Emerson Sheik Campeão Brasileiro Três vezes seguidas Por três times diferentes Tite Fortaleza Eduardo Sacha Nenhum desses, né Ele jogou no Inter Jogou no Santos Jogou no Bragantino Lucas Mineiro É Vascão, né Onde ele jogava? Minas? Ele era do Cruzeiro? Ou do Galo Ou do América Ou do Pi Sei lá Luciano Juba Bahia Raul Cáceres Ai meu Deus Esse é do Cuiabá ou do Coritiba? Cuiabá, né Cuiabá Juninho Pernambucano Ganhou a Copa do Mundo em 2002? Não tava, né Não tava Léo Cruzeiro Marcos Guilherme Rapi Pro Coritiba Não sei Rodriguinho Cara, ele foi emprestado pro Grêmio Não foi? Não, nada a ver, né Ou foi? Richelli Caraca, Richelli, mano Quem lembra desse maluco? Quase veio pro Corinthians Lucas Fonseca Não sei de onde é Ricardinho Campeão da Copa do Mundo Elias Campeão da Copa América Não, não, não Davi Luiz Nenhum desses Campeão da Copa América Davi Luiz? Não foi, não foi, não foi Zé Rafael Nenhum desses Vitinho Cap Hendrick Nenhum desses Ah bom, Grêmio Uh, argentino Johan Grêmio Yes Leandro Castanho Jogou no Curitiba? Jogou no Curitiba Jogou, 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 jogou Campeão da Copa América Scarpa, não Lucas Silva, não Marquinho, não Thiago Maia, não Edmilson Puta merda que jogou Lógico que foi campeão, pô Lógico E eu Ai Johan não jogou no Grêmio Ei Ei Leandro Castanho Jogou no Curitiba Ah Edmilson, não foi? Esse Raul Castanho Não é Coriabá, mano Caraca, velho Foi mal, mano Cara Confundiu o Raul Castanho É América, mano Não é Curitiba É América, velho Que tristeza E o Castanho Que jogou no Curitiba É o Luciano Irmão dele, velho Meu Deus do céu Ele tá de sacanagem Dessa rodada Esse ex foi lido de novo Genivaldo segundo Guiberti terceiro, mano Fiquei em quarto Fui mal, fui mal Então bora pra mais uma rodada Nem lembro qual que é Deve ser a sexta, sei lá Sávio Não lembro Jogou campeão do que Não sei Vanderson é Inter Yarley Corinthians Campeão Libertadores pelo Inter Ferreirinha Grêmio Dudu Esse Dudu deve tá certo, né Dudu campeão da Copa do Brasil Breno Lopes Palmeiras Matheus Vargas Jogou no Corinthians E jogou no Fortaleza Vou colocar Fortaleza Felipe Viseu Jogou no Bahia da Vida Não sei Goiás América Não sei, mano Não sei, não sei, não sei Michael Suel Caraca, Michael Suel Galo Wendel Palmeiras e Goiás Curitiba Não tenho certeza Alan Esse Alan Era do América Fluminense Fluminense e Galo Nada a ver Alex Telles Campeão da Copa América Será que foi? Foi, né Foi? Foi Alex Telles Ou foi Renan Lodge Eu vou chutar que foi Alex Telles Foi campeão da Copa América Ai, não deu tempo, não Eu botei Juninho Burro, burro, burro Obina Bahia Junior César Esse era do Galo, né Galo e Fluminense André Santos Coringaço Fabrício Aquele Fabrício São Paulo Osvaldo 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 nenhum desses Mineiro Podia São Paulo, hein John John Apenas Palmeiras Terence Cap Guinha Azul Argentino Adriel Eu não sei Sobrou esses três verdes aqui O Lucas Pitão, não O Victor Hugo, não sei O Luan A Mary, ele era antes do que? Era do Vasco, né O Draigo, nenhum Bruno, não sei quem é Paulinho, nenhum O Ed Carlos Galão da Márcia só, né Bruno Henrique Bruno Henrique era do Goiás Alan Ruschel Um dos dois, não é? Mas é chape Gabriel Jesus, não Vinícius Paiva Ele é do Goiás, não é? Não tenho certeza Rossi, nenhum dos dois Cleberson, não tenho certeza Victor, do Galo Jogou no Curitiba? Não, jogou no Grêmio Jair, Jair do Galo Marcelo Benevenuto, nenhum dos dois Ricardo Oliveira, nenhum dos dois Camilo, não sei Ney, não sei Vitinho, Bragantino Martínez Será que é o Martínez América, cara? Vou te chutar Denilson não jogou no Coxa O Ranieri não jogou no Coxa O Alex Santana não jogou no rival Tiquinho Soares não jogou no Coxa E claramente Mercado jogou no Coxa Hummm Rei três Por burrice, cara Mercado foi o que sobrou Martínez não era Eu chutei E aquele Juninho Nem sei quem que Juninho é esse Eu errei Era porque o Alex Tedes Alex Tedes jogou a Copa América? Eu ia errar de qualquer jeito, né? Porque foi Felipe Luiz E Alexandre Que foram os laterais esquerdos Da Copa América em 2019 Que a gente foi campeão Simbora mais uma rodada Então Caleri Argentino-São Paulo Vou colocar argentino Ah não, Caleri não Calegari, burro Jogou só no Fluminense Não sei Richard Jogou no Vasco Jogou no Vasco Jogou no Vasco Jogou no Cap Vou colocar Cap Ney Neymar? Não sei Gabriel Flamengo e Bahia Coloquei Bahia Wellington Paulista Cara, ele jogou em muita coisa Eu vou colocar América André Santos Ele jogou no Vasco Jogou no Corinthians Corinthians Campeão da Copa Brasil 2009 Danilo Fernandes Jogou no Corinthians Jogou no Inter Vou colocar Inter John Arias Campeão da Libertadores Alisson São Paulo Ou Grêmio Vou colocar Grêmio Cleiton Vasco Galo, 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 Galo Dudu Esse Dudu tá bugado Pula Matheus Pereira Cruzeirão da Márcia E antes ele era da onde? Não sei Giovane Coringaço Jona Takafu São Paulo Pagner Vasco Kleber Gladiador Coritiba, Coritiba Léo Cittadeus Não sei Yuri Alberto Santos Juan Oliveira Nenhum Camacho Camacho não é argentino Camacho não ganhou o Copa do Mundo Camacho não jogou no Flamengo Hein, gente Oscar não ganhou o Copa do Mundo E ainda não foi o Flamengo Coelho Flamengo É argentino? Não sei Raul Cáceres Não sei Bustos É argentino Natan Fernandes Não sei Lucas Não Fábio Ferreira Não Renato Silva Não sei quem é Rogério Senne Ganhou o Copa do Mundo E no Flamengo Jean Mota não jogou Lucas Paquetá jogou Então eu BINGEI Pô Vamos Com 36 Com 36 cartinhas Só consegui bingar Hein Pô Muito bom Muito bom Muito bom Teve alguma aqui que eu fui muito bom Mano Não Tudo foi Foi suave Mano Armou o CN na Copa do Mundo Cléber Gladiador Lembrar lá no Coxa Foi muito bom O Elton Paulista colocado no América já Porque América é muito difícil Coxa é muito difícil Bahia é muito difícil Armou Mano Eu e Genivaldo bingamos juntinhos aqui com 36 É nóis Cara É nóis Simbora 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 Juninho Juninho América Fabinho Fabinho Palmeiras Não tá aqui Jona Takaful Cuiabá Corinthians e São Paulo Nenhum desses Everson Não sei quem é Lúcio Flávio Botafogo Ener Valência Internacional Souza Caveirão Bahia Pedro do Flamengo Campeão Libertadores Abner do Capi Mariano Do Fluminense Manuel do Cruzeiro Do Cruzeiro Pulgar do Flamengo Ele é chileno? O Pulgar já é chileno? O Pulgar é chileno Marquinhos Bagriel Jogou no Grêmio? Jogou no Goiás? Bragantino Campeão no Copa do Brasil? Ai, não lembro André Lima Ah, André Lima Do Grêmio Faz os cinco Raul Cáceres Nenhum desses Lucas Perri Campeão no Copa do Brasil São Paulo Não, nada a ver Diego Flamengo Campeão no Copa do Brasil Não chegou a ser campeão no Copa do Brasil, né? Flamengo Cícero Campeão no Copa do Brasil? Campeão no Copa do Brasil com o Grêmio? Não, né? Não, não, não Campeão no Libertadores um ano antes Depois Bruno Fux Inter, né? Diego Costa Campeão no Copa do Brasil São Paulão agora, pô Nilmar Já foi artilheiro brasileiro, cara? Mano, artilheiro brasileiro vai ser difícil achar, hein? Não sei Paulinho já foi artilheiro brasileirão Armou Jandrei São Paulo Não lembro onde jogava antes Moisés jogou no Fortaleza Agora só falta Goiás e Bragantino Eu tô lascado Pabão não é Chico Não sei Gabriel Peck Vasco Orelhano Vasco Jô Não Richard Não Matheus Martins Não sei Pedro Henrique Não foi emprestado pelo Goiás Foi cap Williams Não sei Rodriguinho Não Luan Patrick Tá cara de Bragantino pela fotinha Agora só falta Goiás Valdo Não vou saber Peço perdão Bruno Silva Jogou no Cruzeiro Jogou no Botafogo No Vasco Goiás Não sei Renato Não sei Bruno Gomes É coxa Danilo Fernandes Não sei Moscardão Coringão Fernandinho São Paulo Eduardo Vargas Não Johnny Gonzalez Não João Gomes Não Renato Augusto Não Caetano Goiás E aí E aí E aí Yes Tem que respeitar mais um bingo pro Margonão Cara foi muito bem no Caetano Paulinho é chileno brasileiro Esse Luan Patrick eu fui pela fotinha né Cara Pugar chileno Cara foi muito bem Muito bem Muito bem mano Mas o Genivaldo foi melhor Desgraçado Desgraçado E aí E aí E aí